Quem será poderia, papai, arrumar um? Destranca, destranca, destranca! Tenta você, tenta você! Oxi! Além de ruim no perro, ele é burra pra caralho! Ai, eu não vou te chamar! Você vai deixar, papai, esse ano você é uma burra! Você consegue falar que não tem garantia tudo numa frase, só pra eu ver? Ah, não tem garantia! E a Dabudou, você é buguei no trabalho, vai tomar no jogo! Hahahaha Vai tomar saco! Calma, tá tudo sob controle!